Fala galera beleza, estamos trazendo aqui mais um game, mais uma game play né, esse jogo que sai o recente aí, jogou um pedacinho dele aí, a plaga né, ainda não cheguei aí na história mesmo aí na parte dos ratos aí, mas pelo que dá a entender aí né, é uma infecção, é uma praga realmente, vamos curtir esse jogo aí, vamos ver o que ele tem para oferecer aí, beleza, trazendo mais essa game play aí, vamos lá Barra de som alto, foi muito estéreo, barra de ouvido Vamos deixar aqui no, acho que ajuda né, ajuda um pouco, vamos lá Escolhi um visual aqui Gostei desse aqui Bom, ainda não sei bem do que se trata o game, a gente vai acompanhar junto aí Só joguei aí os dois primeiros capítulos para tentar entender um pouco, mas ainda é bem vago Vamos acompanhar aí galera O legado de Rony O jogo tá legendado em português, porém o idioma aí é inglês, consegui aí, tinha um francês aí, mas... deixa não no inglês mesmo Mas é no reino da França né Como você vai poder seguir os louros em hunt? É essa a sua única ambição para mim? Para seguir, eu vou atacá-los e eu vou assistir eles comer minha ponte enquanto eu forjo a cabeça Mas por isso, eu vou precisar de um bom pão Você está passando sobre essa camada há anos, por que aqui? A árvore Que árvore? Nosso árvore, padre Eu quero tomar o desafio de noite mais uma vez O desafio de noite? Mas você não é de 10 anos ainda mais, você sabe Oh, por favor, padre, eu treino muito por isso Ok, vamos lá Oh, Robert Legal, Florestan, perfeitinho Meus gráficos estão no alto apenas, não coloquei no outro, galera, porque... percebi que dá uma pesada aí, eu tô com pouca memória Sim, padre, eu sei Se apenas ela pudesse vir conosco Nós todos temos obrigações, Amicia Você... você conhece a sua família? Ei, estou tentando dizer-lhe algo Tanto autoridade, Niterun Oh! Traga algo de volta por uma vez Certo Como eu estava dizendo Nós todos temos obrigações Eu tenho que administrar essas terras A sua mãe tem que cuidar da sua mãe E eu nunca vi você Eu vejo a mãe ainda menos Escute Nós estamos aqui para você agora Então... Segue-me, filha Ei! Espere! Espere! Eu espero que você tenha sua espalha Claro Claro Eu acho que tem muito elemento, né? Tende a pesar mesmo Mas está bem construído aqui o cenário Opa 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 Isso aí Amicia de Rune não tem medo de nada Essa árvore é plantada onde você foi nascido Isso vai provar seu trabalho Doutor Night, quais são os termos do teste? As amigas das amigas do... Ah... As amigas das amigas As amigas das amigas foram corrompidas por um grande mal Se você destruir seis dessas amigas das amigas Quando eu conto a dez Eu vou te tornar um reino Eu aceito o seu desafio Eu posso ver algumas pedras perto do tronco lá Vá achá-las e me diga quando você está pronto Eu tinha desativado o Rune ali não Pronto? Eu vou te mostrar que eu não sou uma criança mais Tudo bem, venha de volta Estou atrás deste tronco Você vai pegar o tronco Você vai pegar o tronco Isso vai ser feito Então, aqui nós vamos Um 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 Foi um presente, de você. Oh, sim. Eu esqueci bastante. Meu Deus, o que está acontecendo com ele? Ele deve ter olhado o rábito. Vamos, rapidamente. Você vá em frente. Eu vou te acompanhar. Você é muito mais rápido do que eu estou. R.T. para correr. R.T. corre. Legal, R.T. corre. Espere por mim. Aqui é para pular. Galera, o cenário é muito bonito. A ambientação é muito boa. Eu gostei. Ele não deveria perder seu câncer. Bem construído, apesar de não ter muita imersão na floresta. É bem... Se bem que tem sim, tem uma imersão legal. O cara... O que você me olhou? O que você me olhou? Oh, meu Deus! Um bumbum. Um bumbum. Um bom bumbum. Que bom bumbum. Amicia! Você achou algo? Sssh! Vem ver. Um bumbum. Um bumbum. Algum jogo. Isso vai fazer bem para um pequeno fevereiro. Eu poderia usar meu negócio. Isso pode funcionar, mas você precisa de perto. Não, senhor. Esse arroz vai manter você escondido, se você ficar de baixo. Está bebendo. Esse mirar aqui com o R.B. É isso? Deixa eu ver. Não. Tem que mirar a mira. Não, não. É muito bom. Find a maneira de desligar. Você tem que me ajudar. Você é esperto, hein? Cuidado. Você tem que olhar para a cabeça. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu quero essa festa. Eu sei. Você pode fazer, meu querido. Aqui você está. Usa o Heigrass. Estou longe ainda. Estou um pouco longe ainda, né? Estou um pouco longe ainda, né? Acho que aqui é melhor. Está de costa. Está nada. Ele me vê daqui. Deixa eu ver. E aí. Vamos ver, não. Não vê não. O Queijo de Deus poderia ter visto. Mas peguei ele. Fugiu. Não, não, não! Fugiu! Ah, o porquinho escapou! Ah, o cachorro até entrou fazendo um mato aí. Olha a lama. Ele parou de barcar. Ele deve ter encontrado. Ah, essas brancas eram quase novas. Alguém não vai ficar feliz. Doutrina, o que foi isso? Leon, venha aqui! É o porco, é? É o porco. Mas como? É o porco? Leon não poderia ter feito isso. Leon, venha aqui! Leon! Leon! Estou aqui! Estou vindo! Olha o cachorro. O cachorro foi ferido. Meu cachorro! Quem fez isso? Leon! Leon! O que é isso? Nós devemos ir. Imediatamente. O cachorro morreu, cara. Essa é a abertura, né, galera? O cachorro morreu, foi tragado pela terra ali. Não sei o que tem a ver aí, se é um rato gigante, não. Vamos descobrir logo mais. Enfim, vamos ver. Olha, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver com a minha mãe. Diz ela que eu tenho que falar com ela. Ela provavelmente... Aguero. perdeu o cãozinho aqui não sei uma fazenda não olha a grama ficou da hora em eu achei bacana achei bem bolado isso aí fotografia não sei o gráfico do game é muito bom eu tenho mais um ferreiro aqui bom aqui não vou embaçar muito eu já sei que tem que ser feito aqui o bichinho aí ó e ela tá com a cara de luto ali né perdeu o cachorrinho o e a a a a a a Uma igreja né, um templo aqui O sol não vai durar muito, a chuva já arruinou a árvore, as pessoas estão morrendo de fome Estamos felizes de estar aqui Gabriel, sua mãe está lá Sim, ela passou a noite lá O pequeno teve uma outra de seus atacos Ela não estará em um bom mood Certo, aqui é a casa dela né Para onde iremos Será que é para cá? Eu cheguei a passar, mas não me lembro, acho que é isso mesmo Cada vez que isso aconteceu à noite Vem a guerra em um lugar Não vai para lugar nenhum Não, 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 não O cheiro da sua cozinha arruina o coração Oh, não é nada muito Mas eu acho que você vai gostar Eu tenho certeza que eu vou É, não é por aqui, deve ser lá Deixa eu ver se é aqui em cima Não, aqui não tem nada Aqui é armazém Ah, tem algumas coisas ali Vamos pegar aquilo ali Canela Beleza 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 É uma rainha É uma rainha Não tem outra definição É uma rainha Tem servos de todo jeito aqui Castelo é enorme Onde é que é? O quarto, sei lá Acho que deve ser ali ó É que a escada É isso aqui mesmo E aí eu vou lá ver Não sei o que que é, mas vou lá ver Onde é o quarto dela? É o lugar que a mãe fez para mim Quando eu era uma garota Eu estava procurando em todos os lugares Obrigada, Lu Para que que serve? Você é bem-vindo, carinho Olha só Oh, Leon O que eu vou fazer aqui sem você? Aqui era a cama do cachorro Já era Arruma um gato Aqui o cachorrinho já era Bom Bom galera, eu não vou ficar explorando aqui muito Isso aqui é Meio que uma prévia, né? Da história A história Está se passando Longe ainda disso, né? Que é mais a rotina da família mesmo Acho que é o quarto do irmão Acho que é o quarto do irmão Será que é isso? Eu não vou ouvir o seu aventure Mas... 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 Você está aqui com seu irmão O que? O que? O que? O que? O que? O que? Mas... Hugo Ele não é contagioso Eu percebo que você não conhece ele Mas ele vai estar bem Confira-me, Amicia Sim, mãe Estranho, né galera? É um problema familiar A mãe é meio Suspeita, né? Eu acredito que Tem alguma coisa por trás dessa família aí Pular não Só pular Ah Ah sim, está tentando fazer uma cura para o rapaz Quanto tempo ele esteve aqui? 4 anos? 5 anos? O que esse moleque tem, né velho? Onde ele está? Hugo Estou trancado, velho Estou trancado, velho Alguma coisa tem Então, está vendo? Alguma coisa de suspeito tem aí no garoto É... É eu A sua irmã? Amicia? Olá Olá We... We... We haven't seen each other much Mummy will be back soon Oh, come on! Did he talk? No, Lord Nicholas He killed two of our men Larger Nicholas Cortou o pescoço Cortou o pescoço Hugo, come here! What's happening? I know you're here, kid! I don't have time to play games! Where have they hidden him? Let's go, now! Where's mommy? Shhh! Caramba, guys! Ah, here, look! Que mancada, huh? This guy has something there Opa, another one! Another one! Hey, you! What the hell are you doing? Let's go! Where's the kid, huh? Leave him alone! Shut your mouth! He belongs to the Inquisition! He's just a child! Oh, no! Leia! There you go! That'll teach you! No! I'm begging you! And you! Come on! Make this very clear! Velmi, where is Hugo Darun? Oh, my God! Louise! Oh, my God! You think it's funny making me run like that? Anissa! Please! We need, we need to move! Don't look! You must have given us! No! No! Anissia! We have to keep going! Don't make me hurt you again! I have no idea! I only do the laundry! Listen! This is your last chance! Tell us what you know about your mistress's research! Even if I knew I couldn't say anything! Lady Beatrice is a good soul! Right! There are still rooms to be searched! That's it! Well, 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 well! Where do you think you're going? My children! What's happening? We will be alright, do you hear me? Come on! Hugo, take your sister's hand! I'll go first, and you just have to follow me, okay? We have to cross the garden. Amicia, hold your brother's hand. And follow me as well. Yes! Yes! The guards, watch the exits! They are everywhere! Trust me! Through the grass, they won't be able to see us! Wait! Money! Shh! What's happening? Who is he? The gardener! He knows the family well! He says he watched the kids grow up! Yes! The little one loves flowers! I use flowers! I use flowers! You get better than that! Take him! Make sure he tells you everything he knows! It worked! Shhh! Shhh! I've worked here all my life! They're like family to me! They're like family to me! They have to... Go to hell! Oh yeah? You first! They're like a little thing! I'll come back later! And you! Don't die without talking to me first! The bastards! Oh! 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 Olhe down! serait to... O que é o que? Is that? The fuck was alert! What? What do you said? That was that noise? All right will go! I will Entrest for him! I must call one attention. And my brain! Breathe Hugo. Like I showed. What is wrong with him? His illness has become up JOSH! We have to go faster! So, the boy? Tem mais dois aqui O que é que ela é? Trocar o vaso Jogar ali pra chamar atenção O barulho atrai o cara e ele não vai conseguir ver a gente Chora E ai vamos pra onde? A porta abre Não abre A outra parte Mãe, a caixa na rua Sim, Hugo, eu estou desculpada Eu sei que você está preocupada Mas se você chegar lá, você pode abrir a porta para nós Você é a única que pode fazer isso Mas atrás... Concentre-se na porta Você é um jovem jovem, você provou para mim todos os dias Amicia vai deixar sua mão Então você pode passar rápido, ok? Ok Ok Seja forte Vai lá Vai lá Hugo Os caras não veem a gente? Abre a porta aqui A garota é esperta Tem um cara aqui seu cara Meu casa Eu sou meu cara Acho que é em comando aqui a mãe né A mãe me mandou A gente sobe e desce me A mãe O que é o moleque? O que é o moleque? O moleque é o moleque? Você tem que ser quieta, certo? Tudo bem, Hugo. Sim. Não, 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 não. O moleque é o moleque. Estou aqui. E notar o som. Você pode vir aqui. Vem. Vem. Amicia, você tem que te ajudar na próxima vez. Desculpe, eu... O que está acontecendo com ele? Um ataque. Escute a voz de você. Não, não, não. Escute a mim. Dê-me. 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 É o moleque passa mais. Dê-me um pouco tempo. Eu não vou deixar você. Eu... eu... eu acho que sim. Então, vamos continuar. Encontre-me, meu querido. Dê-me. Acabar esse moleque. Desculpe-me. 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 bom existe o comando deixá-los aqui você abandona o garoto e passa furtivo né vamos embora Aqui é sempre o tamanho Aqui é só trair o cara pra cá Vamos esperar ele voltar galera É hora de ir embora Mãe, eles estão aqui Amicia, você tem que levar seu irmão para Laurentiis O médico? Sim, ele me ajudou a tratar Hugo Ele vai procurar você E o que é você? Você não precisa de mim, Amicia Você é? Mas eu preciso de você, eu preciso de você Mãe já era E parece que era Hugo, segui-me, agora Então galera, vamos correr agora Acho que é isso Agora é hora de correr, tem todo mundo atrás deles Rapaz Que perigo Não deje, eles estão atrás de nós Mas onde estamos indo? Homem, eles estão lá Eu acho que alguém está alcançando a gente A gente está ali Ah, isso aqui é tarde, acho que alguém está alcançando a gente Escapamos galera Foi aí o primeiro capítulo Vamos seguir E o moleque está com medo Encontre ajuda aos estranhos Bom, estamos num vilarejo Descendo um galho ali Aquele galho não é suspeito Lembra o que a gente encontra aqui Tem muita conversa Bastante conversa na verdade Um vilarejo ali Castelo, é isso Eu não vou explorar não Eu vou seguir o fluxo É o moleque que está com fome Tem uma fumacinha ali Vamos lá Vê o que que tem naquela fumaça Cheio de lama Olha o pessoal correndo Olha aqui esse papo com a gente não Eu sou o filho Eu sou a filha do Lord Robert Darune Nós foram atacados, precisamos de ajuda É muito bom Não sei, é larga Quem está lá? Eu estou com meu irmão Eu estou com meu irmão O Darune estate foi atacado Eu estou pedindo você, por favor Você pode me ajudar O pessoal não quer atender isso O pessoal não quer atender isso Deixa eu ver isso aqui O pessoal não vai deixar entrar né Pelo que parece Por favor, alguém nos ajuda Vem longe Você não está querendo aqui Mas eu... eu sou a filha do Lord Deixa eu ver aqui se conversa com a gente não Vambora Eu não acredito O que que nós fez mano? Não fizemos nada Isso significa que nós poderíamos encontrar a sua doença Então, pare de correr ao redor Tudo bem Desculpa É um pessoal doente ali né Há um fogo aqui Eles perdoaram toda a furniture É alguém doente A cidade está contaminada É por isso que todo mundo está escondendo Eu posso sentir algo coquendo É justo? Isso? Não parece que seria algo coquendo É um fogo aqui É um fogo aqui É um fogo aqui O que é? É um fogo aqui É um fogo aqui É um fogo aqui É um fogo aqui Não é um fogo aqui Não, não Espera, nós apenas achamos alguém E vocês acharam ele É a sua maldita música que lhe levou, hein? Aqueles fãs que invadiram a nossa igreja Aqueles filhos que atacaram os nossos filhos em suas pedras E lhes deram a coisa nele Mas agora você encontrou Conrad Malfour E eu te digo... Essa é a última cidade que você infecta Amicia! Aqui nós temos que correr, ó O pessoal quer matar a gente na paulada aí Por que eles estão nervos? Eles vão nos derrubar também? Nós temos que esconder, Amicia! Aqui, venha em cima, rapidamente! Agora que o negócio é feio Tudo está quieto Ele vai nos ver Não move, espere Então vamos nos encontrar Que a gente chama atenção O que é esse raquete? O cara vai vir A gente passa aí de boa Shhh, shhh Ah, ah, tem que correr Tem que correr de novo Tem que correr de novo O que vamos de? Vá aí, escal sta rapidamente em cada vez Esquecendo as pincelas Eles estão vindo! Rápido, rápido! Nós nunca deveríamos ter vindo aqui. Por que eles estão fazendo isso? Eles pensam que nós nos trouxemos mal com nós. Temos que encontrar o caminho daqui. Vamos atrasar. Sim. Pronto, subiu o moleque aqui. O que tinha aqui? Não era nada. A cadeia não parece muito forte. Mas isso irá fazer um brilho, certo? Você tem uma ideia melhor? Ajuda-me a puxar. Certo! Tem uma ampulheta ali na frente dos personagens. Bem, nós saímos. Então, nós podemos ir agora, certo? Se eles não nos encontrarão novamente. Mas... Você tem seu sling. Você pode nos proteger. Não é tão fácil, Hugo. Oh. Que? Olha lá. Só bem, moleque. Só bem. Só bem. Não! Eu te disse! Eu te disse! Você vai! Onde você vai? Não me deixe! Venha aqui! 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 Aqui você está! Eu encontrei isso! Para que você possa subir! Bem feito! Bem feito! Eu vou conseguir que caça! Cuidado! Vamos, Garoto! Vamos, Garoto! Vamos, vamos! Aqui você está! Bem feito! Eu estava com medo! Eu estou com medo! Eu estou com medo! É minha culpa! Você está certo! Nós precisamos ir para casa! Não podemos! Não sem Laurentius! Eu acho que é para cá! Eu acho que é para cá! Amicia! Amicia! Escute! Bem! Onde estão eles? Conrad! Nós... Nós... Nós nos aproximamos a área! Eles estavam aqui alguns minutos atrás! Os dois de vocês nos aproximaram a área? Sai daqui! Lá! 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 Vamos! Conrad. Lá! Seiamrestes! Nós temos que fechar pessoas inocentes? Conradar crianças? Quanto fazer a criança... Você está certo! Você acha que é normal que ter uma filha... O que foi aquele áudio? O que é isso aqui? É mais panelas Acho que isso aqui a gente vai ter que distrair ele Vamos distrair ele Pegar uma panela ali O que é isso aqui foi aquele suco? Por lá, movimento Oh não, não de novo Que caminho? Eu não sei Estão vindo atrás da gente Oh não Quickly, por favor Estou tentando Estou tentando Estou tentando Não deixe essa porta Não deixe eles por muito tempo Você perdeu eles Eu não vou ficar aqui Estou tentando Restem agora Você está seguro Eles nunca vão procurar você aqui Você está sozinho Há roupas Que você pode mudar em cima Em uma caixa No quarto Ah Você está seguro? Obrigada Bom, ali a gente fugiu galera Entrou aqui, tá? É... Vamos ver aqui Dizem que tem umas roupas aqui Ah... Isso é melhor O que com você? Nós temos que ir e encontrar a mamãe, Amicia Não... Não ainda Ela nos falou para encontrar o Laurentius É... Isso é maluco Nós vamos ficar acolhados Hugo Nós vamos fazer o que ela nos falou E é isso Hugo, espera É... O moleque é teimoso, hein? Isso aqui lembra... The Last of Us, né? Que sim Tem que ficar carregando criança God of War Tem isso também Vamos ver se ele ajuda, né? Ou só atrapalha Tem mais nada aqui Vou descer ali para ver o que a tia tem para falar Vamos ver se ela tem um café ali para a gente Oh... Eles eram para minha tia Oh... Meu nome é Cléry Eu sou Amicia E... E... This é Hugo Say... Thank you, Hugo Thank you Cléry... O que está acontecendo aqui? The... The plague So many people dead And those still alive But, where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps? A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Parece que a garota não gosta de espada, nem de arco, nem... Nada desse tipo, né? I've got the tools. I just need the leather. O negócio dela é o stiling ali. Estilão... No estilão da V, né? Bom, se ela se garante, é o que importa, né? Então aqui é tipo para forjar a arma, é isso? Seguro o A para melhorar. Vai criar uma melhoria para corda, bolsa, bolsos. Acho que o forte dela é isso mesmo. Eu tenho que ir e agradecer a Clévy. Vamos ver o que tem lá de aqui. Ah... Então? É muito melhor. Obrigado, Clévy. Obrigado por tudo. Deixa o moleque penteiro, viu? Caraca, moleque penteiro. Caraca, moleque penteiro. Penteiro de castigo, penteiro de castigo. O meu? Ou, Daddy. Amicia. Amicia. You're... You're lying. They were killed at the house. Both of them, so shut up. Lying, lying. I hate you. Please stop. Hugo, no! Hey moleque. Hugo, wait. Don't go out. You're mad. We'll get him, moleque, vem. Hugo. Come back. Cuidando de criança ainda Olha lá, vamos pegar ele Volta aqui, moleque O dinamismo do jogo também está legal, galera A ação gostei Pula aí, filha A interação dos personagens com o cenário é muito boa Tem sangue aqui Pegaram o moleque Pegaram o moleque Sai de perto do moleque, rapaz Foi bem, foi bem Esquenta a cabeça não, foi bem Tem munição aqui, preciso de uma munição, cara Rapaz, se der uma arma na mão dessa mina aí, ela faz um estrago então, hein Com a pedrinha ela fez isso, ó Vamos subir aqui pra ver o que acontece Está trancado, o moleque passou ali Solta o moleque, rapaz Solta o moleque, rapaz Aqui é o seguinte, galera Eu já tinha jogado essa parte aqui Basicamente é tirar a armadura dele Opa Mas se ele pegar, tá tal, viu Eu sei o que você gosta Eu sei o que você gosta Beleza Só um Ai, bonitão Ai, pegou, cara Pegou na cara ali Esquivei, mas me deu certo De novo Aqui é jeito, galera Ele não parece ser difícil Mas se ele pegar Ah, estrago é garantido Não, eu não quero Deixe-nos ir Ah, muito tarde Não há escape Mais tarde ou mais tarde Isso aqui dá pro lado certo, né Eu sei o que você gosta Tudo bem Eu posso usar isso pra mim Ah, eu não tenho medo de morrer, você sabe Você tirou de mim o único que... Pega aí, filho Pega aí, ó Cara, é fora, mano Acho que eu errei, hein Tem uma muniçãozinha aqui Sai de perto, cara É mala Opa, errou Minha vez Agora é minha vez Ah, toma, garoto Caiu 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 Caiu, Golias Bem referente a... A história da Vigulias, né Foi bem na testa Cara, gostei, hein Enquanto você vê muitos personagens aí Com... Mark Flash Fecha a espada A menina tá com as pedrinhas ali Come on É isso aí, vou encerrar aqui, galera A gente volta aí com mais vídeo desse game aí Tchau, tchau